Ovo! Será que esse vídeo chega esse ano ainda ou não, né? Porque muita gente tá querendo ver o vídeo dessa agressão aí, a qual acarretou até em busca e apreensão na casa do senhor lá, né? Então, esperamos ver esse vídeo e ver o que foi dito. Por quê? Se for uma fake news, será que vai dar ruim pra alguém lá dos poderosos chefões? O que vocês acham, hein? Deixe aí sua opinião, seu comentário, o que acharam do vídeo. Flávio Dino, monarque, após ataques e xingamentos, justiça, colocará os dois frente a frente. O que vai acarretar isso daí, né? Ficamos aí curiosos para ver o vídeo. E esse debate aí, fico muito ressentido com o rapaz aí que foi privado, né? Trabalhar, comprar ou vender. Ele não pode trabalhar, não pode comprar e não pode vender. Esse ele não pode trabalhar, ele não pode comprar. Ele não pode vender porque, onde que ele vai receber? É, meus amigos, cenário apocalíptico.